Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós e aqui no CoinMarketCap capitalização na 2,53 trilhões de dólares capitalização geral do mercado Bitcoin agora 66.214 corrigiu xrp agora perdão 63 centavos xdc 4 centavos xlm 13 centavos galera começando aqui a WallStreetBulls colocou esse infográfico que a Ripple envolvido em vários projetos de CBDC né qualquer tipo de CBDC galera seja CBDC de varejo ou de atacado né Olha esse aqui na Índia a Índia e o Sol Ripple e o Ledger do CRP é a prova completa na 100% não confirmado nesse vídeo bem como vamos quebrar a negatividade do mito do CBDC hoje ouvindo esta conversa completa para 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 de negatividade hoje sobre esse CRP e vamos bombar né xrp isso e enorme isso na Índia esqueci de mostrar para vocês a esse artigo não que o nosso amigo Santini compartilhou a Ripple comemorou e juntou a Ripple celebra a moeda um e o que estava real brasileiro no Ledger do xrp né um e teve vários reuniões a fechado acho que 2020 né entre Ripple e o banco central na equipe do acho que Roberto Campos Neto né e junto com equipe da Ripple 2 ou 3 rodadas de reuniões fechado e depois nisso lançou o Pix galera e talvez agora naqueles reuniões esse é o fruto do trabalho do governo brasileiro e a equipe e a equipe Ripple isso no Brasil e na Europa olha isso aqui Dinamarca juntou nessa iniciativa do Banco Central da Europa nesse pagamento instantâneo TIPS liderado pela nessa mulher aqui presidente do Banco Central da Europa que ex-presidente do Fundo Militar Internacional Christine Lagarde esse aqui Dinamarca e tem outro país aqui na Europa que a Suícia galera juntou também com TIPS o pagamento instantâneo na iniciativa do Banco Central da Europa lembrando que essa mulher teve reuniões junto com os outros banqueiros centrais né e a equipe Fundo Militar Internacional e a única empresa privada nesse nesse foto né e o Brad Garlinghouse tá aqui galera esse também sentado na French a única empresa né Brad Garlinghouse tá aqui junto com Christine Lagarde e Agustin do Bank for International Sittlement né esse Agustin Carstens Christine Lagarde Brad Garlinghouse né Banco Central do Hong Kong Banco Central da Arabe Saudita e os demais né Banco Central sentado na sala é a única pessoa privada aqui e a Brad Garlinghouse né que representa a Ripple né tem outros empresas a Fintech aqui né que pode trazer soluções blockchain não tem pessoal só a Ripple né olha isso aqui né lembrando que a Ripple ou a XRP segundo do Instituto de Comércio da Europa né esqueci do nome da instituição classificou a moeda XRP que não é um título né e aqui parlamento europeu né junto com a Standard Chartered mencionou a Ripple galera não tem não pergunta tem outras empresas a divintech que está bem envolvido nos bancos centrais né no fundo internacional no banco central da Europa banco do mundo né e a única galera que eu consigo lembrar até nesse momento e a Ripple né Stellar também tem não muito mas está envolvido também o banco central da Ucrânia né os outros trabalhos da Stellar o Witsy Wind né desenvolvedor da carteira Zoom né que renomeou para Zaman colocou aqui ó AMM entrará no ar 10 horas horário central da Europa né e isso é rude pessoal Zaman AM Support Pending AM Amendment Go Live Shortly After né Zaman versão 2.8.0 entrará hoje e depois entrará o AMM né o amendamento para fazer o criador de mercado automático entrará no ar logo depois né vamos ficar atentos qual o impacto nesse trabalho no preço do XRP né Alice compartilhou isso aqui ó Ripple é a única empresa privada que está atualmente criando uma rede confiável para instituições financeiras né para construir esse sistema em cima do do ledger do XRP né e também a única empresa com forte envolvimento do governo tem que ser construído com envolvimento de setor privado né é a única empresa pessoal e as analistas né volta dizer confirmando não exchange já confirma 47 dólares cada moeda cada XRP no curto prazo pessoal isso o exchange falou né esse aqui ó os instituições financeiras globais né publicou esse artigo que em 2025 né ano que vem já pessoal preço do XRP quatro dígitos né mesmo não chega oito mil né para mim 500 né 200 já está perfeito pessoal e para fechar esse vídeo RIS XRP colocou aqui ó XRP está consolidando por seis anos né imagina um retorno de 580 vezes pessoal 58 mil por cento do preço atual nas seis anos de consolidação né se Deus quiser esse ano ou ano que vem galera né XRP o nosso tão zoneado liberdade financeira né está já está na esquina galera já está está por vir né já está prestes de acontecer né já está prestes de realizar o nosso os nossos sonhos galera espero que vocês gostaram de atualização né Deus abençoe todos até o próximo vídeo galera tchau